O cara ganhou o viado. Primeiro blood. Ele vai tomar um 495 no meio. Ah, valeu. Criado, porque ele teve pixel meu ali, mano. Meu Deus, cara. Esse moleque que nosso pixel é muito bravo, mano. Tá deu na casa aqui, ó. Pulei nele. Saiu? Tá boa. Fazer. Deu na casa... Derrubei, derrubei o mercado. Derrubei o mercado. Caramba, que bagulho lindo. Tem casa verde aqui na minha frente. Não tá salvando, não tá salvando. Finalizou boa. Tem uma cerca da esquerda aqui, ó. Puxa no mim, tropa. Dei capa. Ah, tomei mil, meu filho. Viu direito aqui, bora. Pega ele. Pega ele. Vai sair pra tapa a visão, mano. Dá pra pular nele. Fazer um gelo pra frente e pular nele, pô. Ah, tomei das costas, Victor. Caralho. Caralho. Caralho, pegado. Tá atrás do gelo azul, steak. Dá pra fregar, não. Cara, me dê um capa aí. Você tem sequo ali mesmo. Nossa, ele... Tem gelo ainda, steak. Não. Tem um no meu corpo agora, ó. Entrou na de madeira 1 e tem um lá na de madeira do meu corpo. Capa de 70 e eu não marco. Tô sem gelo e sem kit, tio. Caralho, muito peito no cara da direita, viado. Na moral, mano. Um 150 não da direita. Deu bem. Deu bem, derrubei lá e marcado. Boa, direita a minhada ainda. Deu um kit no marco. Deu um. Direita, direita, tio. Sai da sua, mano. Corri lá um, tio. Calma, mano. Mano, no final, sempre deitar alguém aqui, mano. Não rolou, só porque eu falei, né, tio? Aham. Teu no final são lá, ó. Tô vendo. Tá comigo aqui já na esquerda, mano. Bora jogar aqui, mano. Bora jogar aqui, mano. Decapa aqui. Não pode perder, tio. Decapa aqui, mas eu tô meio do meio. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Deu bem aqui, não vem aqui. Bora. Decapa no Pereira. Deu bem, derrubei. Nossa base, viado. Caralho, caralho. Finalista aqui, hein. Ah, já era tarde, tio. É o X1, mano. Tá pra salvar, hein? Você só vai. Segura um pouco aí, tio, não ainda. Puxou. É aqui, é aqui, vai. Vem aqui, tá na sequinha. Não, brisou, brisou. Tá indo em tudo, garotinho. Que boa. Aqui tá dormindo, Riano. Aham. Mano, ah, me bugaram na gelo, mano. Pula, pulou, pulou. Deu bem. Oxi, dois capim, um, dois capim. Dois capim em casa, assim. Sei lá. Deu bem, um, derrubei. Deu bem, outro, deu bem, outro. Claro aí, eu vou. Ah, aqui, ó. Derrubei um, derrubei um. Derrubei um, derrubei um. Deu bem, boa. Tá indo na esquerdinha ali, né, pedaço. Engaralho. Ai, não tá. Caralho, fudeu, velho. Acabou aqui. Acabou aqui. Ah, a estratégia deu boa não, tropa. Cara, engolou, engolou, engolou. Caralho, voltou os três, viado. Que porra é essa, mano? O que é? Voltou os três pra caixa. Ele captou? Ah. Ah. Vai achar tudo você aqui. Espelhei tudo. Perfeito. Deu bem. Deu bem. Deu bem, dois. Quebrou o pé. Só um, é só um, de pau. Tá só uma deia. Vai logo, vai logo, vai logo. Tá só uma deia. Vícola salvou um de 20 vezes a outra jogada. Maraí. Caralho, de cabo de 92 peito nesse cara marcado. Ei capitão. Avançando aí, ó. Vícola da filada, você sabe nem? Tem um aqui, eu acho tio. Aí mesmo. Tem mesmo. Vou pegar o pé e tu mata ele, mano. Pega o pé. É sozinho esse cara que eu tiro aqui? Não sei. Eu tiro ele, velho. Caralho, escapou. Vem em casa. Tem base. Tem base. Tem um na base. Galpão. Boa, boa. Galpão da base, tio. Aham. Galpão da base coluna do meu gel. Aham. 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 É dois eu acho aqui. Dei capa de 100 ou de vermelho tio. Um aqui comigo. Derrubei. Eu enchei dois. Boa, mais um. Mais um. Tá em cima. Tô rilando. Tô rilando. Pulei. Puxou. Puxou um tiro. Boa, maçã. Vou ver um teste aqui agora. Passei a gelo aqui. Meio, meio, meio. Vi dois meios. Um tipo, um na porta da base e um passando na esquerda. Fica com a esquerda. Ó tudo aqui a frente. Mano, tem um no meio aí. Mano, tem um no meio aí. Tem um no meio aí. Tá indo tudo lá, viado. Foi aí. Foi pra lá agora. Foi pra lá. Tava aquele. Recorre, recorre pra lá. Quase fiquei de exemplo. Mano, esse pai tem um na base. Na nossa base, tá ligado? Mano, eu só vi, tipo, dois. Aí, na direita, Lipão. Eu vi dois, eu vi dois. Fica marcando, tipo, seria abrir tudo aí. Eu não vou ficar parado, não. Mano, tem um info de dois, mano. Eu tô base deles, viado. Pera aí. Ó, já tá indo aí de boca. Eu olhei, tô indo aí. Passou. Dois esquerda vindo aqui. Dois. Dois. Dois aqui, dois aqui, dois aqui. Tem um na... Mano, mano. Três aqui, três aqui na esquerda. E um no gelo roxo ali, ó. Um no gelo roxo ali, ó. Um no gelo roxo ali, ó. Um no gelo roxo ali. Vai que eu vou dar um balão, vou dar um balão. Joga todo mundo aqui na porta. Fica. Bora, bora, bora. Tá aqui já. Decapa em dois, decapa em dois. Decapa em um também. Decapa em outro, derrubei um. Boa. Deu um no meio, deu um no meio. 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 Atrás da caixa. 101 nele, 101 nele. Derrubei. O cara vai embaixo, aqui dois bando. Cento, né? Bora levantar meio dentro. Bora, bora, bora. Mano, acho que só fica um aqui em cima da caixa. Decapa nele. Dá um pezinho aí, meu Deus. Ele já era, foi. O cara aqui. Tá agredando no moço. Não, tira, derrubei. Boa, finalista de rara. Deu bem, um tem no morro, tem no morro, no morro, no morro. Dois no morro, os dois. Boa, boa, boa. Dá pra salvar? Dá não. Tô protegendo. Decapa em um aqui no moço. Ativa aqui, ele tava ali, ele tava ali. Caralho. Deu pra trás de outro gel, tô indo pra trás de outro gel. Decapa no ribão. Decapa no, relaxe. Vou salvar no final, hein, calma. Boa. Deca. Também não morro ainda, tira. Dá pra salvar. Relaxa, tipo, eles não conseguem no chat. Boa. Peguei salvão. Tá os dois aqui. Caralho suba escada, caralho suba escada. Derrubei um. Boa, tá embaixo de vocês. Embaixo. Caramba, só acho que... Ele foi pra esquerda, eu acho, Lipão. Lá na escada. Não, tá... Ah, morri. Ah, não, tá aí, tá aí. Eu nem pindei, nem. Lipão, futeu. 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 Jurei, velho. Eu também jurei, velho. E eu achei que ele tava ali nos caras. Tá indo pro meio. Pra que ele fica chatezinho da... Decapa, né? Capa. Não, faz aquele... Faz o bait nele. Passou, passou. Massou, porra. Quebrou, viado. Quebrou. É o trem. É o trem... É o trem...